Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, a figura da nossa presidente, doutora Raquel, doutor Gilberto, doutor Rabelo, doutora Priscila, doutor Vitor. Agradeço o honrado convite da BDF, o qual agradeço o nome do doutor Gustavo Brigagão. Cumprimento a todos. Já facilitaram bastante a minha vida aqui, apesar de falar em 15 minutos sobre um assunto é um desafio para qualquer advogado, mas o doutor Gilberto, a doutora Priscila já facilitaram muito a minha vida, porque certamente discorreram bem sobre uma série de pontos que são a base para aquilo que a gente vai querer expor aqui. O tema que eu trago é um tema quase que de ordem prática, e assim eu quero trazê-lo, que é a inclusão do serviço de valor adicionado nos bundles de telecom. Deveria ser uma questão completamente fácil de se visualizar, mas, por tudo que os meus colegas já apresentaram aqui, qual é que eu passo aqui? O verde? O verde. O do meio. O do meio. A gente vê que tem, hoje, um cenário onde telecom, apesar da importância que tem de ser um item de infraestrutura absolutamente indispensável, muito embora a incidência tributária que tenha sobre o mesmo, ele hoje é praticamente muito mais um meio do que um fim. A indústria de telecom, hoje, ela começa a ter uma importância vital como suporte para aquilo que nela se apoia, para oferecer ao cliente aquilo que ele efetivamente quer receber. E muitos esquecem, hoje, qual é a efetiva função da telecomunicação. Quando a gente fala em serviço de valor adicionado e a distinção que ele tem do serviço de telecom, acho que já foi mais do que explicado, que são absolutamente distintos. Telecom não se confunde com SVA. A representatividade disso, em um determinado ponto, era óbvia. Eu tinha um começo da vida das telecomunicações onde o que se grande almejava era falar no telefone. A gente queria ouvir. Hoje em dia, essa representatividade, ela cai. Pouquíssimo se fala. Hoje, falamos com os polegares, na maioria das vezes. E o que se busca hoje no nosso smartphone não é mais a comunicação na forma que ela então existia. O que se busca hoje? Hoje se busca aquilo que ela pode lhe proporcionar como funcionalidade. Onde que a gente vai conseguir usar a telecomunicação? E aí eu trago algumas estatísticas, fugindo um pouquinho da base jurídica pura, sobre o que vai ser esse, o que já é e o que passará ainda cada vez mais a ser esse mercado de telecom mais o SVA. 35% até 2024 dos dados, hoje, que a gente trafega, serão representados por vídeos. E aí a gente traz, como sempre fala, o famoso caso Netflix. Eu vi uma estatística essa semana que me deixou absolutamente estarrecido. 15% da utilização de internet mundial é com Netflix. Nos horários da noite, chega a 40% do tráfego é utilizado com Netflix. Não estou nem falando de outras empresas tão importantes, eu não quero aqui qualificar ou julgar, como Prime Video, como tantas outras, mas com Netflix, que é um case mundial. Valor de telecom cai. Isso é fato, infelizmente. Principalmente para os operadores. E aí a gente precisa conseguir extrair valor, agregar valor naquilo, novamente, que o cliente quer. Utilização cada vez mais massiva de gigabytes de dados. Não se tem como multiplicar o uso de voz, não se tem como multiplicar o uso de mensagens. Dados é uma progressão que não se segura. Ninguém consegue falar, num momento, dez minutos no telefone, e a gente imaginar que, daqui a alguns anos, alguém vai estar falando horas no telefone. Mas o que se usa hoje de giga, eu posso garantir aos senhores que multiplica em PG a cada ano. E, com isso, nós temos o incremento no uso de dados, exatamente para quê? Para servir como base do serviço de valor adicionado. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem hoje as operadoras de telecom indo ao encontro daquela funcionalidade que o cliente quer, colocando isso de uma forma fácil, prática, empacotada. E, na hora em que eu coloco junto este produto que o cliente quer, para conseguir manter a atratividade da minha receita, do meu produto, do meu serviço, meu produto não, do meu serviço, eu tenho a discussão, que a doutora Priscila já comentou, de saber onde é que eu tributo. Algumas estatísticas muito rápidas, alguns números muito rápidos, Netflix é sempre um grande expositor. Em 2018, ele tinha 266 mil horas assistidas. Em 2019, já são quase 700 mil até agora. Esse é o fator de crescimento. E a tributação disso? Olha, senhores, é claro aqui que a gente... O porquê da guerra. Se eu tributo qualquer coisa como telecom, eu tenho uma média, a grosso modo, sobre a receita bruta de uma tributação de 33%. Se eu sou mais CMS, PIS, COFINS, FUSTE, FUNTEL. Se eu tributo como não telecom, no caso serviço de valor adicionado, eu tenho 9,25 nos casos do PIS e COFINS, porque aí se torna não cumulativo, e mais o ISS, com a variação conforme o município. Então, ou seja, está claro o porquê do debate, está claro o porquê do Estado estar querendo, ao mesmo tempo que o município quer. Para o município, é um crescimento de receita, porque ele até então não tinha, antes da Lei Complementar 157, como ressaltou a doutora Priscila. O fisco estadual, o que ele me diz? Não, não, não. Quando você passa a colocar um SVA no bundle, você está simulando um determinado valor, você está incluindo algo dentro desse bundle que não tem valor ao cliente, só com o intuito de retirar da base tributável um determinado montante e recolher menos imposto. Isso tem uma série de consequências, os ataques dos Estados estão sendo cada vez mais fortes, e, para isso, as empresas, o sindicato, eles estão se preparando para as devidas defesas, culminando agora com o mais recente, que daria para falar outros tantos 15 minutos, acho que o Rabelo vai falar disso, não vai, não vai, não vai. Mas Santa Catarina lidera a discussão sobre esta possibilidade de inclusão do SVA dentro dos combos de telecomunicação. A legislação, os senhores já viram, é uma grande salada, porque a gente tem o ataque dos dois lados, eu tenho o Estado dizendo que eu tenho que tributar o todo, independente do SVA, eu tenho o município dizendo que eu tenho que tributar o SVA, inequivocamente, e acho que a lei complementar, com toda a base jurídica, está aí para demonstrar essa necessidade. No final da história, as operadoras de telecom têm uma dupla cobrança. Dupla cobrança é essa que eu não consigo, via de regra, passar ao cliente final. A disputa é muito grande no mercado, as margens não são grandes, e a gente tem que ter uma posição. As operadoras de telecom têm que se posicionar. E aí vem a grande dificuldade. Para ser bastante salomônico, quando a gente fala em todas essas novas funcionalidades, hoje, que os SVA produzem, a gente tem que definir um pouquinho conceitos, acho que até de equilíbrio, de atuação e de operação, para que possamos exatamente saber até que ponto realmente as empresas estão na linha daquilo que o mercado pede, e até que ponto poderia ser a suspeita do fisco de uma extrapolação do valor dos SVA, algo efetivo. Como é que eu consigo demonstrar na prática que o que está sendo praticado pelas operadoras está adequado? Então, alguns critérios. Um primeiro é o que a gente chama de opt-in, opt-out. Ou seja, dê ao cliente a opção de ele dizer se ele quer ou não aquilo. Ou seja, uma opção in, de entrar num plano, ou uma opção out de se algum operador oferecer um plano e o cliente não quiser aquele plano, ele sair daquele plano. Esse é o livre-arbítrio do cliente. Se ele está reconhecendo esse valor no SVA, por que é que eu teria como indicar que este é um produto que não tem valor ao cliente? Não faria sentido. Segundo a possibilidade, uma nova oferta. Eu tenho que ter a disponibilidade ao cliente sempre de novas ofertas, para que ele tenha a possibilidade realmente de enquadramento. Então, um cliente que já está numa determinada base, já está num determinado pacote de produtos e serviços, ele deveria ter a opção, ou plano espelho, ou nova oferta, de fazer as migrações para se adequar naquilo que é a sua vontade, a sua necessidade. Ofertas alternativas. O plano espelho. Ter uma multiplicidade como possível também é um ponto importante que a gente não tenha em mente que, embora seja uma empresa de telecomunicação, uma operadora de telecom, que é tão fácil colocar no mercado, do dia para a noite, às vezes, como, por exemplo, solicitou a legislação de Santa Catarina, um produto a um cliente. Nós temos dezenas de milhões de clientes. Oferecer algo que não funcione, às vezes, é pior do que não oferecer. Então, o desenvolvimento tecnológico, embora numa empresa de tecnologia, não necessariamente é tão fácil, mas deve existir. Um SVA com efetiva utilização, interesse e funcionalidade. Ora, se eu coloco um produto dentro de um bundle, que é um produto que é consumido de qualquer maneira, por que é que o fisco iria me imputar à indicação de que aquilo só está ali para uma redução de base tributável? Não faria o menor sentido. Eu já contrataria a Netflix, a Amazon Prime, a Look, por fora, eu só estou fazendo essa inclusão no bundle para que o cliente tenha, inclusive, a praticidade de pagar uma única conta, ao invés de ficar tendo o controle de vários débitos. É uma questão de facilitação. isso nos é solicitado. Comparação ao valor de mercado. Mais uma vez, é lógico, eu tenho um produto X que, em avulso, em venda avulsa, ele custa R$ 10,00 no mercado. Se eu coloco esse produto dentro de um bundle a R$ 20,00, obviamente ele perde o sentido. Se acontecer isso, o fisco está coberto de razão que tem uma redução inadequada de base tributável. A partir do momento em que o produto está dentro do bundle com um valor igual e, na grande maioria das vezes, menor do que o valor avulso, muito pelo contrário. Eu tenho a efetividade disso, o cliente já iria comprar e iria comprar com um valor maior. Então, estamos oferecendo uma possibilidade de economia ao cliente, e não o contrário. Por fim, o telecom, o valor de mercado. O preço de um giga, há três anos atrás, era um, esse mesmo giga hoje vale, infelizmente, infinitamente menor. Um valor infinitamente menor. Esse conjunto de itens é exatamente aquilo que vai levar a uma avaliação que nós consideramos absolutamente equilibrada e passível do fisco fazer em relação à inclusão dos SVA nos bandos. Avaliações fora daqui, sem uma avaliação correta de mercado, sem um estudo adequado do que é o efetivo valor do serviço de telecomunicação, do efetivo valor do que é o SVA, só vão trazer conclusões precipitadas, que prejudicam as empresas, que aumentam contingências em números bilionários, que fazem as empresas dedicar tempo e valor a uma série de discussões que poderiam ser absolutamente distintas e muito mais focadas se a gente tivesse o equilíbrio desse debate. Hoje, o que se protende fazer, atacando a base tributária através de uma questão que supostamente começa com o sumerista, como é o caso do projeto de lei que está em Santa Catarina, é nitidamente uma falta de diálogo que poderia ser absolutamente diferente se os estados tivessem a condição ou a vontade, se for o caso, de abrir esse debate de uma forma mais equilibrada com as operadoras de telecom. cobrança dos serviços necessários para o uso do SVA. Uma das coisas que a gente também coloca é se existe algum tráfego existente dentro de um produto, dentro de um serviço de valor adicionado, obviamente deve ser pago esse tráfego como telecomunicação e não como produto. Ou seja, tem que haver um equilíbrio das duas partes. As operadoras também não deveriam, e normalmente não o fazem, pelo que nós temos de equilíbrio no setor, nenhum tipo de retirada de valor da base que não seja dentro de um processo adequado de avaliação do valor de mercado de um ou de outro. Terminei já? Ninguém me levantou a plaquinha ali. Ainda tenho cinco? Ah, agora vou pedir recurso. Não, lamento, o recurso está indeferido. Elas não contaram o tempo direitinho, mas eu contei, deu 15 minutos. Mas eu vou te dar um minuto. Me dá um minuto, Amar. Grã-finale. Só para a gente fazer um gran-finale, eu queria pedir ajuda dos senhores, se vocês acessassem os seus handsets, para poder entrar nessa página www.mente.com e botar esse código, e a gente vai fazer três perguntas rápidas, que esse é um pouco da medição do que é a avaliação efetivamente do cliente para o que é o valor do SVA, ou como é a visão disso dentro da sua compra do bundle. Depois eu te mostro, Catão, como é que é. O Catão gostou, ele guarda essas coisas. Ih, está negativo, então. Quais são os usos do smartphone? Redes sociais, música, ligação de voz, tem 7% que faz vídeo, mensagem, e-mail. Gente, a parte efetiva de telecomunicação aqui está pequena. Está pequena. A gente não usa o smartphone mais, a gente não usa o nosso celular mais para falar. Vamos para o próximo? Porque aqui já deu para ilustrar. Vamos para o... Mas, Catão, só tem um minuto. Aliás, o seu minuto acabou. O seu minuto acabou. Só mais um, então. Não, não. Agora o recurso vai ser indeferido. Ah, indeferido. Então, é... Ah, eu sabia que vocês iam falar isso. O que levaria a... Último. O que levaria a contestar a inclusão da SVA na sua conta telefônica? O que levaria um cliente a contestar isso? O valor, não ter solicitado, não contesta, não considerar útil. Está indo muito ao encontro do que a gente acabou de falar. Se o produto é bom e está ali dentro, não é por redução de base tributável, é pela vontade do cliente. Obrigado, senhores. Desculpe um minuto a mais.